Oi, oi, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Pessoal, começamos hoje mais um vídeo com participação especial. Temos aqui hoje a participação da Bárbara, né, gente? Quem ainda não conhece a Bárbara? Não é verdade? Olha aqui os olhões verdes aqui. Então, gente, hoje eu com a Bárbara vamos fazer um vídeo super bacana pra vocês. Vamos compartilhar os nossos produtinhos baratinhos, testados e aprovados. Então, tem bastante produto meu e tem da Bárbara aqui também, né, Bárbara? A gente separou produtos bem legais pra vocês. Gravamos também um vídeo top que tá lá no canal da Bárbara. Não deixem de ir lá conferir. E se você gostou, quer ver mais vídeos de produtos baratinhos aqui no canal, que eu sei que vocês gostam, já deixa um like logo agora no começo do vídeo pra mim. Já se inscreva se você é novo aqui no canal. E bora conferir quais são os produtinhos babados do vídeo de hoje. Bom, lindonas, vamos começar então. Eu vou mostrar um primeiro produto pra vocês, que eu usei, inclusive, em um tutorial recente aqui no canal, que é uma sombra que eu já tenho praticamente todas as cores, se eu já não tiver todas as cores. Na verdade, é uma sombra em pó que eu considero um pigmento, um glitter, tá? Que é a sombra em pó cristal da Playboy, tá? Eu trouxe apenas uma cor aqui pra simbolizar todas pra vocês. Essa cor aqui... Não tem cor, mas eu vou deixar... Não tem cor, mas eu vou deixar passando aqui pra vocês no vídeo. É um tom de verde, gente. Os pigmentos da Playboy são bem fininhos, então assim, você nem precisa de aplicar primer. Mas caso vocês queiram um efeito mais pá, você coloca aí um fixador, tanto em creme ou líquido, e aí a sombra se torna uma sombra metalizada bem poderosa. Você pode usar ela também somente como pigmento, sozinha ou por cima de outras cores. Ela realmente tem uma fixação linda, além de cores muito bonitas, gente. É. Não é? E o brilho, né? Fora o brilho. O brilho realmente é aquele brilho pra aparecer. Aquele brilho que o sol chegou. É o mais baratinho, né? É muito barato, gente. Se eu não me engano, custa em torno de uns 5 reais, não é, Bárbara? É. Eu paguei 3,90. Olha, 3,90, gente. 3,90. É bem baratinho. Realmente, ó, como eu já deixei dica aí pra vocês, pra quem ainda não tem muito o hábito de fazer aquelas maquiagens elaboradas, a gente pigmenta. É uma ótima opção que você consegue transformar a sua maquiagem, viu? Então anota a dica aí, os pigmentos da Playboy. O produtinho que eu vou indicar, que eu testei e super aprovei, foram essas sombras unitárias aqui da Louis Ansi. Gente, eu tenho duas cores. São dois marrons, né? Mas eles têm vários tons neutros. Uma é a marrom 875, que é um tom mais quente. E o marrom 440, que é um tom mais frio. E eu achei elas super pigmentadas. O tamanho delas também é muito bom. É, muito bom. É uma sombra muito grande, né? Assim. E olha, é muito bonita. Muito bonita mesmo. Super pigmentada. Esfarela um pouquinho, assim, mas não é nada que atrapalhe, que vai manchar a maquiagem. E quanto que essa sombra custa? Essa sombra custa R$2,50, gente. Pode esfarelar o que for. É muito barata. R$2,50. Volta. Olha. R$2,50 é realmente um preço muito bom, assim. E a sombra realmente tem uma qualidade também maravilhosa. Linda, já que é. Eu já vou notar na minha listinha aqui. Já precisa dessa sombra. Super compensa. Bom, meus lindonas, o próximo produto que eu já testei, já provei, inclusive já comprei outra cor, porque eu amei demais. Foram os corretivos da linha Perfect da Louis Anse. Gente, esses corretivos aqui são muito, muito baratos. Eles são corretivos... não são? São bem acessíveis e são corretivos que têm cobertura, tá? Pra você aí que gosta de um corretivo com cobertura, você pode ver esse corretivo por aí, na perfumaria, numa lojinha, pode comprar sem medo. Ele tem cobertura, ele seca, ele não acumula, gente. Não acumula. Ele tem uma fixação maravilhosa na pele, não é? E ele é um corretivo que você consegue aplicar ele de uma forma legal. Ele não é daqueles corretivos que você aplica e ele já seca, não, sabe? Ele te dá aquele tempinho de você espalhar ele e ele é super confortável. Eu tenho, gente, na cor 01, que é super clara, e na cor 03. Então, eu tô usando, misturando as duas cores, que eu acho que é quando chega num tom bem legal pro meu tom de pele. Então, já anota aí de dica, eu misturo a cor 01 e a 03, tá? E eu gosto demais. Custa quanto em média esse daqui? Uns 5 reais, acho. 5 reais, gente. Por aí. 4 e pouco. 5 reais esse corretivo. Então, assim, ó, já anota aí que é um corretivo bem legal de se ter aí na sua coleção de maquiagem. O próximo produto que eu vou mostrar são essas esponjinhas aqui da Macrylan, que é um lançamento aí bem recente mesmo. Comprei pra testar, mas eu ainda não testei. São maravilhosas, gente. As minhas estão aqui ainda na caixinha, mas elas são super macias e elas são ótimas pra gente aplicar... Um corretivo? Um corretivo, uma base de sombra aqui no... Gente, olha isso. Assim, dá batidinha aqui embaixo. Tá super macia. Ela é muito fofa. Olha! E ela aumenta com a água? Aumenta. Olha. É mara, gente. A gente já testou a esponja ruim da Macrylan. Já, né? A Macrylan tem umas meio durinhas, mas essa daqui super me surpreendeu e esse triozinho custa uns 7,90. Olha isso, gente. Enquanto a Mini Beauty Blender custa muito mais de 100 reais. Muito. Muito maravilhoso. Super aprovada. Super aprovada. Bom, o próximo produto que vai aparecer agora por aqui é um que vocês estão me pedindo de mais tutorial. Então eu já comprei. Fiquem ligadinhos que em breve vai estar aqui tutorial no canal. que é esta paletinha aqui. Essa é o lindo favorito, né? Quem não tem, né? Quem não tem essa paletinha, a gente precisa de ter, viu? É a paletinha de 28 cores Max da Belly Angel. Que é uma marca que tá aí vindo com tudo, gente. Tem vários produtos babado. E o melhor de tudo é o preço, gente. Sim. Essa paleta tem 28 cores e custa 10 reais, gente. É muito barato. 10 reais uma paleta de 28 cores. Divide quanto que sai cada cor. E são todas Max. São todas Max. A paleta de cores, ela é sensacional, gente. É bem nessa vibe, assim ó, de paleta de gringa. Tem cores lindas, são pigmentadas, bem macias. E eu achei que ela quase que não esfarela. Quase não esfarela. Gente, olha isso. Então assim, sério mesmo. É uma paleta pra você ter aí no seu kit de maquiagem. É uma paleta que você vai usar demais. Tanto uma maquiagem mais naturalzinha, mais dia a dia. Quanto uma maquiagem do poder à noite. E com apenas 10 reais, não é mesmo? O próximo produtinho que eu super aprovo, gente. Eu comprei e simplesmente amei de primeira. Foi esse pincel aqui, que é o Kabuki da Macrila da linha Max. Essa numeração aqui é a A3. E ele é muito bom. Ele é muito macio. Ele tem uma qualidade, assim, de pincel cortado mesmo. Ele é muito maravilhoso. E o preço dele também é ótimo. Quanto que custa? Paguei acho que 14 reais. 14 reais, gente. A qualidade dele tá parecendo ser muito boa mesmo. Olha isso. Tem bastante cerda, né? Sim. Eu acho que ele tem uma qualidade bem... Ele é poli bem a pele, né? Muito, muito. Olha aí, gente. Da Macrila. Qual que era a numeração dele? A03. A03 da linha Max. A03 da linha Max, gente. Anota aí pra quem quer a pele poderosa aí, com acabamento legal. Esse pincel com certeza deve ser maravilhoso. Eu já quero. Todos os pincéis dessa linha são maravilhosos. Já testou todos, né? Tem até resenha no canal dela, tá, gente? Quem quiser conferir. Estão lindos e super profissionais, assim. Então vale muito a pena investir. Baratinho. Bom, agora também vou mostrar um pincel pra vocês. Que vocês também... Eu acho que já cansaram de ver ele aqui nos meus vídeos. Que é o pincel de esfumar da Vult, gente. A numeração é a 15. Que é esse pincel bem fofão. É um tipo de pincel que você precisa de ter no seu kit de maquiagem. Porque você vai conseguir trabalhar o degradê do esfumado. Conseguir aquela sombra, assim, com efeito de sombra. Parece que foi o maquiador profissional que fez, sabe? É. Porque ele tem bastante cerdas. E as cerdas são bem macias. É o pincel que eu uso, lavo, uso, lavo. Porque eu não abro mão de usar ele. Inclusive por isso que vocês sempre estão vendo ele nos tutoriais. E vale muito a pena, gente. Também tem um preço bem legal. Ele lembra muito a qualidade dos pincéis da Sigma. Que são bem carinhos, né? E as cerdas são naturais também, né? E as cerdas são naturais, gente. Olha isso. Bem macia. Ajuda a trabalhar o esfumado de uma forma bem legal. Então anota aí uma dica pra você arrasar no esfumado. É o pincel 15 da Vult. Gente, um outro produtinho que eu testei e super aprovei. Já comprei mais de uma vez, inclusive. É essa caneta delineador aqui da Toque de Natureza. Nossa, eu nunca testei. Eu acho ela bem fininha. Olha só. Super preto. Ela é bem pretinha, bem fininha. E a ponta dela tem delineador. Porque as vezes a gente compra algumas canetas que na ponta não tem, né? Dá aquela falhada, né? Só tem no meio. E essa daqui não. A ponta, ela tem... Parece cerda assim, sabe? Ela não é aquela espuminha. E dá pra você fazer o delineado gatinho muito fácil, assim. Então é bom. Pra quem tem dificuldade no delineado, caneta é uma ótima opção, viu gente? É a canetinha que eu super uso, assim. Top de Natureza também tem um preço bem legal, né? Sim, ela custa no máximo aí uns 30 reais. Mas acho que é um preço legal, né? É um preço legal, né? Pra um delineador, assim, caneta com uma qualidade dessa, né? E a durabilidade dele é muito grande. Ele não é aquele que seca, sabe? Você fica com ele dois, três meses e ele secou. Ele dura muito tempo. Olha, isso é muito importante. Porque a gente testa muito as canetas que secam em pouco tempo de uso, né? É. E esse aqui é um, assim, que dura bastante. E ele é muito pretinho e muito bom. Já anota a dica aí. E pra finalizar o vídeo, não poderia faltar um batonzinho, né gente? E eu separei esse batom que eu também já fiz resenha aqui no canal de todas as cores. Que é o batom mate em bala da Ruby Rose. Eu só peguei uma cor pra simbolizar, tá gente? Mas todas são lindas. Ótimos, né? A qualidade é incrível, gente. Eles são batons bem macios. Mas ele é um macio que não fica, assim, melequento nos lábios, sabe? Ele dá um acabamento de mate, de sequinho. Mas ele não fica aquele sequinho, super seco nos lábios. Ele fica confortável, sabe? E eu também acho que a pigmentação é incrível. Você vai falar, muito pigmentado. Não precisa de ficar ali passando a bala várias vezes nos lábios pra conseguir a cor. E eu gosto muito. Até a durabilidade dele nos lábios é bem legal. E esse batom, gente, deve custar com certeza menos de 10 reais, né? Com certeza. Não é? Tem muitas cores, gente. Todas são lindas. Então, assim, hoje em dia eu quase que não uso batom em bala. A maioria das vezes é líquido que eu tô usando. Mas quando eu tenho que pegar um bala pra usar, com certeza é esse daqui da Ruby Rose, gente. Porque são muito, muito bons mesmo. É um arraso. É um arraso. Então, minhas lindonas, espero que vocês tenham curtido todas as dicas que trouxemos aqui pra vocês. Eu vou deixar os produtos, tanto os meus quanto os da Bárbara listado aqui no box de informações pra vocês que ficaram com alguma dúvida, tá bom? São todos realmente produtinhos testados, aprovados. Super aprovados. Super aprovados. Super maravilhosos. Então, gente, pode confiar. Já anota aí na listinha de comprinha de vocês. São produtos que valem a pena e que são super baratinhos também, né? Não deixem de passar lá no canal da Bárbara pra vocês conferirem o vídeo que temos por lá também. Já aproveita e se inscreve, já segue ela nas redes sociais dela, que eu vou deixar tudo aqui no box do vídeo pra vocês, tá bom? Não deixem de ir lá conferir. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais vídeos com nós duas aqui no canal, já deixe um like aqui pra mim, que assim eu vou saber que você gostou. A gente vai tentar o máximo que a gente puder de gravar o mais rápido possível de novo pra vocês. Compartilhe o vídeo, se inscreva. Um super beijo. Um beijo. Até os próximos vídeos. O próximo produto que eu vou mostrar é essa... Vai. Vai. Vamos pra... Ai meu Deus. É legal deixar essa parte feita em branco. Ó, falou. É oi que eu ponho. Vai. Vai.